Somália, pelo menos 5 pessoas foram mortas em Mogadishu quando explodiu um mini-autocarro que estava carregado a explosivos. Congo Democrático, sentenciado vice-presidente Jean-Pierre Bemba a um ano de prisão e a uma multa de 300 mil euros por ter sobrenato testemunhas durante o seu julgamento por crimes de guerra. Faixa de Gaza, soldados israelitas matam palestinianos e ferram dois outros perto da fronteira com um enclave controlado pelo Hamas. A Bélgica, em Bruxelas, até alugar serviços públicos, assinalando um ano desde ataques suicidas do Estado Islâmico, no aeroporto e metro da cidade. A Coreia de Sul, responsáveis americanos e sul-crianos, dizem ter terminado em fracasso o lançamento de um míssil pela Coreia do Norte.